Agora sim, já estamos de volta, o Vida e Saúde preparado com muito carinho pra você e vamos ao nosso assunto de hoje. Quando o bebê nasce, ele entende que ele e a mãe são um indivíduo único e a separação da mãe é algo doloroso e desesperador. O entendimento de individualidade pode perdurar por um tempo se pra nós, que já vivemos tantas coisas, temos dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, imagina só para os bebês que não têm nenhuma maturidade emocional. É difícil, né? E o difícil também é entender e lidar com algumas emoções deles, como a ansiedade de separação e com a necessidade de deixar a criança na escola, na creche ou qualquer outro lugar pra lidar com essa dificuldade. É por isso que no programa de hoje nós vamos receber a psicóloga infantil, doutora Silaneide Ziferino, pra falar como podemos passar por essa fase de maneira mais tranquila. Queremos a sua participação aqui no nosso programa. Mande sua dúvida para o nosso WhatsApp, o número aparece aí, tá na sua tela. O número é, a operadora é, operadora não, nosso DDD é 12, o telefone é 98266-0004. Ou aponte sua câmera para o QR Code que tá na sua tela aí, tá no seu vídeo, você pode, né, você será encaminhado para o nosso site. Você aponta a sua câmera aí para a tela da sua televisão e você vai ser redirecionado para um site onde você vai poder pedir o estudo bíblico. A doutora Silaneide, muito obrigado pela sua participação, está aqui com a gente. Tudo bom, doutora Silaneide? Tudo bem, é sempre um prazer estar participando desse programa tão querido que é o Bibi Saúde, né, estou aqui para colaborar, para dar dicas para as pessoas que estão assistindo. E esse é um tema, assim, bem atual, nós estamos em volta às aulas, né, muitos bebezinhos voltam também para as creches, para as escolinhas, isso é uma coisa que acontece muito. Então, a gente vai bater um papo bem legal sobre isso e dar algumas dicas. Muito legal, doutora. Olha só, esse é um tema muito bacana, a gente conversou um pouquinho aqui no intervalo, antes de começar o programa. Olha, tem dicas aí, viu? Será que tem que desmamar primeiro as mães? Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber sobre isso. Mas como que ocorre, né, e por que ocorre esse transtorno, doutora? Olha só, os bebês são muito focos, né, então, tem as mamãe da viagem, que tem o primeiro filho, então a gente não quer, tenho filhos também, já passei por isso, então a gente não quer separar, a verdade é essa. Só que a criança, até os dois anos de idade, ela tem esse medo mesmo de ficar com a mãe, porque eles são muito dependentes da mãe, né, vamos dizer assim, a figura que está ali mais perto. Então, se a mãe se afasta um pouquinho, dá uma saidinha, já começa a chorar e tal, mas até os dois anos isso é muito normal. O que eu venho falar aqui hoje é o perigo depois dessa idade, né, que isso pode comprometer o desenvolvimento desse bebê, dessa criança, né, o que os pais podem estar fazendo para que isso não... E aí, quando isso já fica muito repetitivo, a criança chora demais, a gente fala que é um transtorno de ansiedade de separação, porque ela fica muito mal quando ela está separada dessa figura que tanto faz parte da vida dela e está ali pertinho todo momento. Legal, doutora, olha só, até estava você falando aí, eu pensei aqui, né, será que isso é algo natural, né, essa atitude da criança, ou tem a ver com alguma atitude talvez dos pais, né, um reflexo aí dos pais, por isso que eu falei, né, primeiro a gente desmama os pais, depois os filhos, né, tem esse reflexo, isso realmente pode atrapalhar talvez esse processo, né, da criança conseguir ficar distante um pouco dos pais? Olha, Tiago, com certeza. Esse transtorno, ele pode vir de fatores ambientais, né, ali do local onde ele está e de fatores biológicos, né, às vezes a criança já tem uma predisposição para ter ali uma ansiedade e tal, então vamos falar dos fatores biológicos, ela já tem uma predisposição para ter uma ansiedade e tal, e se ela mora numa casa onde os pais, eles são muito negativos, eles têm muitas brigas, eles falam sobre as tragédias, sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia, e essa criança pequenininha está ouvindo, ela vai criando ali um certo medo, e aí quando ela tem que se separar do pai em algum momento, né, eles vão ter que se separar, ela não consegue lidar com essa situação, ela acha que aquilo ali, o pai, ela nunca mais vai ver o seu pai. E tem os fatores ambientais também que podem ocorrer, é, acontecer um assalto, a criança viu, ela vai ficar com trauma, foi para a escola e a mãe demorou ali 10, 15 minutos para buscá-la, ela já acha que a mãe não vai chegar mais, e no outro dia ela não quer voltar, porque ela acha que a mãe não vai aparecer. Tem também a separação dos pais, os pais ali, né, se separaram e ela acha que vai perder o pai ou vai perder a mãe, então essas situações, né, tanto do ambiente que ela traz, quanto dos fatores biológicos, vão aí causar esse transtorno, se ele não for bem direcionado pelos pais, isso que você falou, Tiago, é bem interessante de desmamar os pais, né, porque a Flávia sabe muito bem disso, porque ela está com uma bebezinha linda em casa, então a vontade que a gente tem é de ficar o tempo todo com o bebê no colo, mas para que ele tenha um bom desenvolvimento, seja uma criança bem segura, que ela possa confiar nos pais, ela seja uma criança alegre, porque uma criança que tem transtorno, ela não é alegre, né, já começa por aí. A gente vai falar sobre os sintomas e tal, então isso não é uma coisa legal. Então, os pais têm que fazer esse desmame mesmo, essa questão da separação, para você ter um filho feliz e uma criança que tenha um bom desenvolvimento futuramente. Doutora, já que você entrou aí nesse aspecto, vamos começar aqui a colocar alguns sintomas que os pais podem identificar nas crianças, né? E a gente vai ajudar a Flavinha, viu, doutora? É, eu acho que é o que vou ter que desmamar, viu? Olha, vamos começar aqui, primeiro deles, acordam muito cedo, por que é considerado um sintoma? Olha, eles acordam muito cedo porque, na verdade, eles nem conseguem dormir direito, né? A criança que tem esse transtorno, ela tem pesadelos, quando ela vai dormir, ela tem aquele pensamento obsessivo, nossa, será que os meus pais vão sair enquanto eu estou dormindo? O medo é ficar sozinho, ficar sem a figura do pai ou da mãe, até mesmo o bebezinho, né? Tem pais que colocam o bebê para dormir logo cedo, sozinho, num quarto e tal, só que tem que ter todo um jeito para você deixar esse bebê sozinho, porque se você deixa lá sozinho também e não tem o acolhimento, desde cedo ele já pode ter uma pré-disposição para ter esse tipo de transtorno. Ai, que dó, você falando já apertou meu coração aqui. Olha aqui o próximo, não querem ficar sozinhos, é o que você comentou, né, doutora? Sim. É, um dos fatores, eles não querem ficar sozinhos, porque eles acham que o pai não vai voltar mais, a mãe não vai voltar mais, eles não entendem essa questão. Olha, eu vou tomar uma saídinha rapidinho. Para eles, não tem esse rapidinho. Para eles, o rapidinho é um tempo muito grande, porque eles não têm essa noção do tempo. Muito bom. E tem um outro aspecto também, que é o sono inconstante, né? Como que seria? Sim, esse sono inconstante, ele não consegue relaxar, porque se ele está com medo, ele já vai dormir com medo, né? Então, aquele sono inconstante, porque ele acorda e vai ver se o pai está lá. Aí ele dorme, aí o pai, às vezes, fica do lado, mas quando ele acorda de novo, o pai não está. Então, ele sai correndo pela casa, chorando, gritando, em busca dos pais. Então, o sono é inconstante e a criança, ela precisa dormir. E o sono da criança tem que ser um sono. Deitou, dormiu, ali suas oito, nove horas de sono e depois ele acorda. Se ele vai acordando, tendo esses picos, né? Isso aí atrapalha até no processo de crescimento da criança. Olha, ô doutora, e esse aqui, ó? Choram quando os pais deixam o ambiente, que tem relação com o que você falou. O que a gente faz, então, nesse caso? Deixa a criança dormindo, avisa ali no ouvidinho enquanto está dormindo, com uma voz inconsciente para ela que a gente está deixando o ambiente. Como reagir, né? Olha, as crianças que elas têm esse transtorno, essa situação, o momento de dormir, tem que ser uma coisa muito aconchegante. Então, os pais têm que contar histórias, histórias alegres. Não pode ter história que, no caso ali, tem alguma dúvida na cabeça da criança que vai aparecer algo sobrenatural ou que o pai não vai estar ali. E a criança, ela fica o dia todo, às vezes, ali com os pais, mas ela está confortável. Mas ela está assistindo algum desenho, alguma coisa que causa medo. À noite, quando ela vai dormir, se o pai não está presente, esses medos vão chegando. Então, para o pai deixar uma criança sozinha para dormir, ele tem que ter todo um trabalho de deixar o ambiente confortável, contar histórias confortáveis e passar total confiança para a criança que ele vai estar ali. O quarto é o local da criança, ele vai estar no quarto dele. Se ela precisar, ela pode ir até lá, porque ele precisa dormir também. Então, ele tem que alertar que a criança, ela vai acordar. O pai não vai estar no quarto, mas ele vai estar em outro ambiente da casa, esperando por ele. Então, tem que passar essa segurança. O diálogo é muito importante, viu, nessa questão do transtorno. É interessante também, Flavinha. Um outro sintoma é quando a gente pega uma criança, já viu? Já, do colo do pai, da mãe. E ela já fica nervosa, exatamente. Tem a filhinha aqui da nossa repórter, a Rafa. Rafa. É uma gracinha também. Ela veio no meu colo e ficou de boa. Eu acho que foi, a Rafa está aqui no estúdio. Eu acho que ela ficou de boa, não estou recordando. Mas é uma menina muito boazinha. A sua filha eu nunca vi de perto ainda, só vi pelas redes sociais. Mas eu acho que ela fica de boa também, né? Eu acho que ela fica, se eu estou por perto. Mas alguma pessoa estranha, eu não sei como ela reagiria, não. Isso seria também um sintoma, doutora? A criança, de repente, fica um pouco nervosa quando está no colo de outra pessoa. Churosa, né? Até mesmo de alguém da família, né? Sim. Olha só, quando ela é muito pequenininha, como a da Flavinha, né? Que tem oito meses, é natural ela chorar. Uhum. Não está acostumada ainda. Então, até os dois anos, essa questão de chorar, ir no colo de alguém, estranhar. Se ele chora, isso é natural. A gente não pode ter aquele transtorno. Mas passou dos dois anos ali, dois anos e meio, três anos, quatro anos, aí já fica preocupante. Por quê? A criança já tem um contato maior com as pessoas, ela já tem que ter esse desapego dos pais. Então, se ela começa a chorar com uma pessoa, vamos dizer assim, um estranho, ela pode até chorar. Um estranho, uma pessoa que ela nunca viu. Uma pessoa que, às vezes, está com uma aparência ou uma roupa muito chamativa. Ela pode se assustar e pode chorar. Mas, às vezes, chegou um parente, uma pessoa ali da família, tal, que, às vezes, ela está acostumada a ver uma vez ou outra, mas ela chora muito. Ela não quer ir. Então, aí você tem que investigar o porquê. Aí, só mesmo a criança contando a história para você, você falando o pai, para você saber se isso é ou não sintoma do transtorno. Olha só, a gente está vendo aqui vários sintomas, né? Mas chegou uma pergunta aqui para a gente muito interessante, doutora. Eu queria dividir com você, para ver se você pode ajudar a gente. Olha, doutora, tenho transtorno de ansiedade generalizado e estou gestante de 30 semanas. A ansiedade pode prejudicar o bebê durante a gravidez? Já penso sobre o fato de ter que deixar na creche desde agora. Olha aí, essa mãe, a Valéria, está ansiosa já com a separação. Olha só, a Valéria já tem um caso aí que ela já tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, eu disse aqui no comecinho do programa que são dois fatores, né? Os biológicos e os ambientais. E se a criança tem essa predisposição, ela pode ter esse transtorno. Então, Valéria, seria interessante uma dica para você. Você está fazendo já uma terapia para você ir lidando, ou talvez você até já faça, né? Porque você tem essa ansiedade generalizada. Porque pode sim, a criança, ela sente, né? Tudo que ela está passando ali. Ela pode nascer com a predisposição para isso. Mas não quer dizer que ela vá ter. Vai depender de como você vai fazer esse desmame. Você está dizendo que já tem medo de deixar lá na creche, né? Você pode começar deixando ficar um dia com a avó. Depois você dá uma saídinha, deixa com uma outra pessoa, com confiança. E aí você, quando ela chegar na idade, né? O bebê de ir para a maquilha na escola, ele já vai estar mais seguro. Porque já faz parte da rotina dele. Olha, muito legal essa dica, hein? Muito legal, muito legal. Agora, doutora, como que a gente pode lidar com as crianças, né? Quando tem algumas reações como essas, né? A gente tem aqui o nosso display, muito bem montado pela nossa equipe. Parabéns mais uma vez. E estreia, viu? Estreia nova desse display aqui. Estou até com medo de mexer. Parabéns, meninas. Mas a primeira aqui, doutora. Não repreenda o choro. Isso. Essa questão de falar, não chora. Se você chorar, eu vou te bater. Se você chorar, o bicho papão vem te pegar. Você acaba colocando mais medo na criança. O choro é um sentimento de que tem alguma coisa que não está legal nesse momento, né? E o choro, gente, de uma ansiedade de separação, quem já viu, vai ver que é uma coisa desesperadora. A criança, ela fica desesperada. Tem criança que causa, ela dá vômito, ela chega a cair no chão, ela fica gelada. É uma sensação de desmaio. Ela fica, assim, em ponto de explodir. A sensação é que ela nunca mais vê aquela figura. Então, nunca fale pra criança não chorar. Deixa ela chorar. O que você pode fazer nesse momento é dar um abraço e estar ali, que aquela situação vai passar. E você tem que falar muito antes de sair de casa. Não deixe pra conversar no local. Se você vai na escola, não deixe pra ter essa conversa nem no carro e nem na porta da escola. Tem que ser bem antes. Olha, quantas dicas importantes, né? Vamos aqui com a nossa próxima. É esse aqui? Exatamente. Ocupe o tempo da criança. Como que a gente pode fazer isso pra minimizar esse transtorno, doutora? Olha, isso aí é bem interessante, viu? Porque tem pais que ficam muito tempo grudadinhos com a criança. Tudo que vai fazer tá ali junto com a criança. Então, você tem que ocupar o tempo dela fazendo atividades extras. E algumas atividades você tem que deixar ela fazendo sozinha. Você tá ali por perto, mas você tá de olho. Isso já é uma questão de desmame, né? Você deixa ela fazer, por exemplo, uma natação. Você fica ali olhando, depois você dá uma saidinha pra ela pegar confiança ali nos professores, nas pessoas que estão juntos. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante também. Deixar a criança ocupada. Porque se ela fica desocupada, toda hora ela quer estar perto da mãe. Se a mãe dá uma saidinha, ela já acha que a mãe vai desaparecer. E a palavra é essa mesmo. Eles acham que vai desaparecer e nunca mais vai ver essa figura. Eita, e essa aqui? Olha, eu quero saber, doutora, como que a gente faz pra cumprir essa próxima dica aqui? Se despeça naturalmente. A Flavinha... Imagina a Flavinha hoje se despedindo da criança. Difícil. Como despedir naturalmente aí da criança? Olha, essa daí é difícil, né? É difícil para os pais. Porque a criança, ela não tá entendendo o momento. Agora, despedir naturalmente é aquilo que eu falei. Você já tem que começar essa conversa muito antes, né? E quando você for despedir naturalmente, falar, tchau, filha, mamãe, vem te buscar mais tarde e tal. E você não tem que ficar alimentando aquele sentimento. Olha, vai ficar tudo bem. Olha, eu vou vir te buscar, tá bom? Olha, eu não vou me atrasar. Nisso, você vai alimentando esse sentimento na criança. Então, despedir naturalmente, vai falar, filho, vai ficar tudo bem. Tchau, daqui a pouco eu tô aí. E você vai saindo, entendeu? E vai deixando a criança sempre ali com uma outra pessoa. Você também não pode deixar essa criança na porta da escola, entrar no seu carro ou na porta da creche, ir embora e deixar a criança ali. Você tem que deixar com uma outra pessoa de confiança, porque ela tem que ter uma pessoa de confiança nesse outro local que você vai deixá-la. Por isso que é importante essa conversa bem antes. Levá-la à escola, levá-la até a creche, pra conhecer um ou dois dias antes, pra depois você deixar essa criança lá. Legal. Olha, doutora, o nosso tempo tá apertando aqui. Não tenha... Me ajuda aqui, Chapa. Não tenha medo de sair e não sair escondido, né? A gente já pode colocar isso junto. Sim. A criança tem que saber pra onde você estar indo. Você está indo, porque se você deixa ela dormindo, você sai, não fala, não deixou nenhuma outra pessoa ali pra poder falar, quando ela acordar, ela vai ter um trauma muito grande. Eu atendo muitas crianças assim, que os pais deixam sozinhas, elas acordam, não tem ninguém em casa, ou tem uma vizinha, alguém estranho que ela nunca viu. Aí o negócio fica difícil, porque a criança, ela traumatiza naquele momento. Aí só indo mesmo pra um trabalho mais detalhado, que no caso teria que levar pra uma terapia. Muito bom. E a gente tem agora aqui, doutora, só pra finalizar um testemunho, pode jogar... Quer passar esse aqui primeiro, Flavinha? O último aqui, então, vai lá. Treino e conceito de separação. Doutora, rapidinho, como fazer isso? Aí, é o que eu falei desde o começo. Você tem que treinar, deixando a criança dormir na casa dos avós um dia, saindo, falando, olha, filha, eu vou dar uma saídinha e já volto, veja como ela fica. Sempre deixando a criança, sempre com outras pessoas, pra ver como ela vai ficando. E aí ela vai adquirindo confiança em você, porque você saiu e você voltou. Então, quando você deixar ela na escola, ela vai entender que ela vai ficar ali, mas você vai voltar. Muito bom, doutora. Olha, eu tenho certeza que esse programa vem ao encontro de muitas mães, viu? A gente tem o depoimento da Camila, pode colocar na tela aí, pra gente finalizar essa parte. Diz o seguinte, estou sofrendo só de pensar em me separar da minha pequena Alice. Que bonitinha a Alice. Que tem dois meses e logo terei que voltar ao trabalho. Minha filha mais velha, a Isabela, tem seis anos. Eu tenho o mesmo sentimento e quando deixo ela na escola, já fico ansiosa para ir buscá-la. Obrigado pelas dicas, vão me ajudar bastante. Camila, obrigado por ter assistido com a gente o programa. A gente espera que com certeza esse programa faça diferença na sua vida e na de milhares de mães que estão assistindo o programa. É, já fez na minha, viu, doutora? Já vou colocar aqui essas dicas em prática também. Doutora, quero te agradecer muito pela sua conversa aqui hoje, por tantas dicas, esclarecimentos, viu? Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que a doutora Silaneide faz parte da equipe do Cevisa, que é o Centro de Vida e Saúde. Então se você quiser conhecer mais do trabalho realizado por lá, você pode acessar o site cevisa.org.br ou também seguir no Instagram, que é arroba cevisaoficial. Muito obrigada, doutora. Flavinha, olha só. Obrigado, doutora. E eu estou muito ansioso agora. Ih! Porque olha só, está chegando o intervalo, mas não é por causa do intervalo. É porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem fight por aqui, viu? Já prepara o espaço na sua sala, arruma tudo aí, separa os móveis, tira o que pode quebrar, porque de repente você for desastrado que nem eu, você vai quebrar alguma coisa. E ainda hoje tem receita de dadinho, de cacau, que é isso, hein, Flavinha? Será que vai dar certo? Me falaram que eu que vou ter que fazer essa receita. Ah, tem que dar, olha aí. Eu não sei se vai dar certo, não. Já está na sua tela aí a imagem que a Arlete fez para a gente, deliciosa, com a produção, deixaram tudo bonitinho, olha só que bacana. Está com água na boca? Então fica com a gente 30 segundinhos, um pouquinho mais, é 30 segundos. 4 minutos. Eu vou dizer 30 segundos, porque se eu falar quanto tempo que é, a pessoa vai sair e vai se despeçar. Rapidinho, a gente volta já. Eu vou dizer 30 segundos, porque se eu falar quanto tempo que é, a pessoa vai sair e vai se despeçar.